Olá, está começando mais um GC Online e eu estou aqui com os meus amigos e nós vamos juntos compartilhar a Palavra de Deus, louvar o Senhor e orar também. Então, fique ligadinho, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor, por cada irmão que nos assiste, pelos meus amigos aqui. Pai, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos louvar o Seu nome, que seja um momento de comunhão, de gratidão, de devoção e de aprendizado na Sua presença, em nome de Jesus. És a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, és a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas. Mas esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor, com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Somente a Ti, Jesus. És a vida, és a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas. Que traz esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Somente a Ti. Nós derramamos louvor. Nós derramamos louvor. A Ti, Jesus. Toda terra. Toda terra. Toda terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Toda terra, toda terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Com o Teu fôlego, dentro em nós, derramamos louvor. Aleluia! 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 Essa música é maravilhosa, né, gente? Nossa, tem música que mexe muito com a gente. Essa é uma delas pra mim. Então, gente, hoje o tema é livre. E nós vamos conversar aqui sobre a sabedoria. Nós vamos falar de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria de Deus para viver aqui nessa terra. A vida não é fácil, as coisas não são simples. A vida do crente não é o morango. A vida do crente não é o morango. E é de fato. Você já encontrou... Olha, não sei você, mas comigo já aconteceu. Situações que você fala assim, o que que eu vou fazer? Qual que é a porta que eu entro? Qual que é a decisão que eu tomo? Situações que você fala assim, e agora? A rua se sai do que que tá acontecendo. Então, são tantas opções que eu não sei o que fazer. A palavra de Deus tem resposta pra nós. E é isso que nós vamos buscar. Lá em Tiago, a palavra de Deus diz que se nós formos até Deus e buscarmos, pedimos sabedoria, Ele dá. Então, às vezes, a gente tá passando por situações, né? Vamos citar aqui, situações financeiras, no trabalho, na família. Tantas, tantas, tantos desafios nós temos aqui embaixo, né? Que se não for a graça de Deus com sua sabedoria sobre a nossa vida, a gente não consegue avançar, né? Então, nós precisamos de ter essa busca constante da sabedoria. Então, vamos ler? Tá em Tiago 1, 5. Busca sabedoria. Fala assim o texto. Nós vamos ler só um versículo, vamos conversar com ele, você vai ver que ainda o programa vai ficar pequeno. Porque a palavra de Deus é assim, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais ela brota e jorra de dentro do nosso coração. Diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e lhes será concedida. Gente, vamos falar de algumas palavrinhas aqui. Como eu falei nos outros programas, eu gosto muito de estudar o grego. E eu vou pegar algumas palavrinhas pra gente estudar, entender aqui o que que tá falando esse versículo. A profundidade que ele tem. E a primeira palavrinha que eu vou pegar vai ser a palavra necessita. O versículo fala assim, se algum de vós necessita de sabedoria. Gente, essa palavrinha necessita provém do grego leipo, que retrata um déficit de algum tipo. Você já teve uma necessidade básica assim em déficit? Eu vou dizer um exemplo pra vocês. Um dia eu estava faminta. E aí eu fui, peguei o acendedor e liguei o meu fogão. Quando eu fui ver o que tinha acontecido, não tinha gás. Gente, você quer ver uma necessidade complicada? É a fome. Mas eu tive que ficar paralisada esperando o gás chegar, porque não tinha jeito de eu comer, não tinha jeito de eu fazer a comida, não tinha jeito de eu fazer nada. Por quê? Não tinha gás. Então, quando algo tão necessário, tão vital está em escassez na nossa vida, é complicado, né? Porque a gente fica refém daquilo e a gente tem essa sensação. Tem que ficar parado esperando a provisão chegar. E nós cristãos, quando nós nos deparamos com déficit de sabedoria para resolver algum problema, algum dilema da nossa vida, às vezes não só resolver coisas, mas lidar com pessoas, né? Lidar com os nossos dons, dar liberdade ao espírito para fazer algo acontecer ali através das nossas vidas. Quando há falta de sabedoria, a sensação que nós temos é essa, é de paralisia, não tem o que fazer. Porque se eu usar a minha força do braço aqui, a coisa pode dar muito ruim, né? E dependendo do jeito que dá ruim, depois para consertar é muito complicado. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que a falta de sabedoria é o tipo mais devastador de déficit que um crente tem na vida dele. Porque se ele não tem sabedoria para viver uma vida no estilo de Deus, ele vai viver como um mundano. Isso é um problema gravíssimo, porque ele pode criar situações que ele não precisava porque só buscava de Deus. Porque está dizendo que podemos pedir a Deus, não é? Exatamente, exatamente. Gente, como que é ruim se lidar com alguém que não tem sabedoria? Misericórdia. A pessoa fala o que quer, chuta o balde, depois cata o balde de novo. Não era menos cansativo se tivesse sabedoria? Não chutar o balde para não ter que catar o balde. Às vezes até a gente mesmo dá uma chutada no balde básico, né? Por causa de falta de sabedoria, né? Exatamente. Ou então só vira o balde de lado, mas quando a gente vai apanhar a água já derramou toda. Gente, é ruim demais viver sem sabedoria. É difícil demais você lidar com uma pessoa que não tem sabedoria. Porque quando você vai lidar com alguém assim, essa pessoa sempre vai levar a conversa, vai distorcer as palavras para o lado errado. Ou vai tomar uma decisão errada que vai te afetar. Ou você mesmo, a gente. A gente fala tanto dos outros, né? Mas a gente mesmo, muitas vezes, a gente erra nesse sentido de não buscar sabedoria, de não orar para o Senhor nos dar sabedoria. E por causa disso, né? E você pode observar que a sabedoria é um conjunto de várias práticas erradas que estão diretamente ligadas às obras da carne. A falta de sabedoria nos leva por um caminho de realizar, de satisfazer os desejos da carne e não os desejos do espírito. Porque se você observa a lista lá em Galatas capítulo 5, né? Do fruto do espírito, o fruto do espírito é amor, é paz, é bondade, é benignidade, é domínio próprio. E aquelas coisas todas lindas e maravilhosas que todo mundo que é crente quer ter. Só que sem sabedoria, quando a gente não vive uma vida em sabedoria, clamando ao Senhor para nos dar sabedoria, nós vamos viver a nossa vida e os nossos dias satisfazendo os desejos da nossa carne. Porque quando a gente estiver numa situação difícil, a gente vai ser agressivo, a gente vai ser imoral, a nossa boca vai falar palavras que não deviam falar. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes revelarão, refletirão aquilo que há no nosso coração. E se no nosso coração, na nossa mente, não houver sabedoria vinda do Senhor, nós iremos viver satisfazendo os desejos da carne. Mas glória a Deus porque hoje, e porque a palavra do Senhor nos ensina, que nós podemos buscar em Deus essa sabedoria. Existe sabedoria melhor do que a de Deus? Nós temos o exemplo clássico, quando falamos sobre sabedoria, do rei Salomão. O homem que errou pra caramba. A gente olha assim que a história narra que ele é o homem mais sábio que houve no mundo. Mas se você for ver os erros da vida de Salomão, errou um bocado. Foi tolo em alguns momentos também. Exatamente, exatamente. Tanta sabedoria que Deus deu pra ele, quando Deus pergunta pra ele, Salomão, me diz o que você quiser que eu vou fazer pra você. Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria. E aí Deus dá sabedoria, mas ainda assim, Salomão teve esses momentos de tolice, de erros. Mas você vê, o livro de provérbios inteiro tem tantos conselhos de sabedoria pra nossa vida. É Deus quem pode nos dar sabedoria. É Deus quem pode encher o nosso coração de sabedoria e nos auxiliar com a sabedoria que vem dele, porque não existe ninguém mais sábio do que o Senhor. Romanos 11, versículo 33 vai dizer a profundidade da riqueza e do conhecimento da sabedoria de Deus. Não existe ninguém mais sábio do que ele. Ninguém sabe fazer escolhas melhor do que Deus. Ninguém sabe tomar direções melhor do que Deus. Ninguém sabe aconselhar melhor do que Deus aconselha. Às vezes a gente procura aconselhos em tantas pessoas, né? E é legítimo. A gente precisa buscar pessoas idôneas, pessoas sábias pra nos aconselhar. E isso é certo, até porque Deus usa essas pessoas pra falar com a gente. Mas, gente, não existe ninguém mais sábio do que o Senhor. Então busque sabedoria em Deus. Porque senão você vai ser aquela pessoa... É Jacu que fala, né? É aquela pessoa chata. Caxi. Que vive sem sabedoria, né? E toma escolhas erradas e vive um ciclo vicioso de consequências das suas decisões erradas porque não pediram sabedoria ao Senhor. É verdade. E sabedoria... Vamos pegar a palavrinha sabedoria, que vem do grego sofia. Sofias. Tem crianças que chamam Sofia, né? É tão bonito. Toda mãe ama esse nome. Que significa iluminação, revelação, até mesmo uma percepção especial. Então a sabedoria, gente, ela tem as respostas, ela tem as soluções e princípios as situações que vão ter, com certeza, resoluções muito melhores se não fosse a sabedoria, né? Porque corre-se o risco da gente cair no erro de cometer um erro, igual eu falei, gravíssimo, a ponto de não dar certo. Igual se você chuta um balde cheio de coisas, não tem jeito, dependendo do que é, não tem nada a mais pra pegar e colocar o líquido lá dentro de novo, né? Então a sabedoria, ela traz essas respostas pra nós. E essa sabedoria, quando a gente busca de Deus, que é o lugar onde é a fonte de toda sabedoria, nós temos sim uma vida, né, que agrada a Deus, que é assertiva, que com certeza é algo que Deus agrada, que Deus quer que a gente venha ter. E quando a gente vê sobre sabedoria, é muito importante a gente salientar que, como fala, busque de Deus. Por quê? Peça a Deus, né? Porque informação é diferente, sabedoria. Não é, Fernanda? É, não, completamente. Eu vejo a sabedoria assim, a minha analogia sobre sabedoria é, é como se a gente estivesse no meio de uma situação e você pudesse pausar aquilo ali, falar, calma, como que eu vou agir diante disso? Porque se você pegar esse texto de Tiago, nos versículos anteriores ao versículo 5, ele tá falando sobre passarmos por provações, sobre perseverar, peraí, perseverarmos. É, então assim, ter sabedoria não quer dizer que a gente vai viver longe de dificuldades, de problemas, né? Enfim, longe disso. É o que o Mateus falou, o próprio rei Salomão, que foi a pessoa mais sábia dessa terra, né? Claro, tirando Jesus, que é a própria sabedoria, ele teve momentos de falha, de tolice, que provavelmente ele não usou dessa sabedoria direto da fonte, né? Porque essa sabedoria, ela não vem de nós. Não é porque, ai, Deus me dá sabedoria e a partir disso ligou um botão na Fernanda, assim, que eu me tornei a pessoa mais sábia e vem de acordo comigo mesma. Não. É uma sabedoria pra justamente buscar direto da fonte. Então é isso, sabe? É parar e saber, assim, analisar mais friamente a situação. Não agir conforme a nossa ansiedade, na impulsividade. É sair um pouco disso, mas entender que nós somos limitados, que nós não temos a visão do todo, que nós não temos em nós todo o conhecimento, toda a graça do mundo. Então essa sabedoria é justamente buscar na fonte, seja em momentos de provação e até mesmo em momentos de bênçãos, né? Porque se a gente não age com sabedoria nos momentos de bênçãos, a gente faz com que essa bênção escorregue assim, ó, em um segundo. É, e como a gente tá comentando, né? Essa sabedoria não vem da universidade, não vem de tanto estudar, não vem dos livros, não vem de uma conversa casual, né? Vem de Deus. Então, às vezes a gente vê, né? Várias pessoas que têm diplomas e mais diplomas, que sabem muito de coisas sobre questões financeiras, têm um conhecimento técnico de tanta coisa, conhecimento científico de tanta coisa, mas sem a sabedoria de Deus, não resolve nada. É aquela história do tomate, não é? Não é história, né? É uma frase que o pessoal fala que... Escorregar? É, não... Escorregar no tomate já estou liso também. Não, que fala assim, conhecimento é você saber que o tomate é fruta, mas sabedoria e entendimento é você saber que você não pode colocar ele numa salada de fruta, né? Verdade. Então, isso é a diferença entre saber uma coisa e realmente ter um conhecimento sobre aquilo, né? É por isso que muitas pessoas, elas têm uma ideia muito equivocada sobre Deus, porque às vezes ela só estuda na forma técnica, mas não tem intimidade, não tem uma vida, não tem vida de comunhão, não existiu ali ainda um novo nascimento. Não adianta, ela pode ler a Bíblia de capa a capa, mas se ela não for impactada pelo Evangelho, ela vai continuar sendo uma pessoa tola, que conhece a Bíblia, né? E trazendo para nós também a gente pode correr esse risco. Ah, eu leio a Bíblia, mas se eu não deixo que a palavra de Deus penetre no mais profundo do meu ser e eu comecei a praticar aquilo e deixar o Espírito Santo agir dentro de mim, eu posso andar na tolice da vida. Posso fazer um monte de coisas que Deus não quer que eu faça, que eu não estou andando por sabedoria, eu posso me tropeçar o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, né, Alisson? Sim. Exatamente, algo que eu acho engraçado aqui é que o Tiago começa falando se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, e é engraçado, né, porque todos nós precisamos. Então, aqui eu vejo que ele estava tocando num ponto de reconhecimento. Sim. Então, tipo assim, todos vocês precisam de sabedoria. Mas se algum de vocês reconhece que realmente necessita de sabedoria, peça a Deus. E que é igual, mais uma vez, vocês falaram de Salomão, né? Não tem como falar de sabedoria e não citar Salomão. Ele está dando aqui realmente um vislumbre do que foi a atitude do próprio Salomão. De pedir para Deus e de que Deus, com generosidade, igual estou falando aqui, né, com generosidade e sem reprovações, ele concede essa sabedoria. Então, eu acho que é muito o de nós, como uma continuidade, né, até que a gente falou dos GCs passados, né, sobre romanos, né, de reconhecimento e tal, o reconhecer que a gente necessita dessa sabedoria. E que aquilo que a gente sabe não se compara à profundidade daquilo que Deus sabe. Então, se nós buscamos, igual a Fernanda falou, né, da fonte da sabedoria, a gente contempla essa sabedoria e o natural é a gente reproduzir ela. Quanto mais a gente vai amadurecendo nessa busca de conhecimento de quem Deus é, mais sabe a gente vai se tornando. E é algo que, às vezes, até a gente se pega e fala, tipo assim, em umas situações que a gente acha de uma forma diferente, fala, tipo assim, nossa, eu não agi dessa forma. E não é um poder nosso de agir com sabedoria em algumas situações, mas é algo que a gente busca em Deus nessa sabedoria e que Ele concede. Então, eu acho muito bonito essa parte de ser um reconhecimento e um entendimento de que Deus não vai negar esse pedido para nós se nós pedimos com fé a sabedoria dEle, né. Amém. E ele fala que quando a gente reconhece que não tem, fala para buscar, né, ele está falando para a gente pedir. E esse pedir, que é no grego, que é insistir, é pedir com expectativa, com firmeza aquilo. E também ele está num tempo verbal, no imperativo, de ordem. Deus está querendo que nós venhamos pedir, ou seja, Ele está ordenando para que nós, quando identificarmos essa falta, pedir a Ele, né. Ele podia dar sem a gente pedir? Pode! Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas aqui Ele está nos ensinando algo. Ele está nos ensinando a reconhecer que nós somos humanos, que nós somos falhos, ilimitados e precisamos reconhecer. Eu não dou conta disso sozinho. Eu vou pedir para Deus sabedoria, para que Ele venha me dar, né. É a gente reconhecer. Eu não sou Deus, Deus que é. Eu não dou conta, Deus que dá. Eu não, eu sou limitado. Deus é ilimitado, Ele é infinito e Ele tem todo o poder. Eu estou dependendo, eu estou sendo aquele filho que está submetendo, que está sendo humilde aos pés dEle, né. É humilde de espírito. Jesus, eu não sei o que fazer. Me ensina, me fala o que que eu tenho que fazer. A gente ia ter Jesus com as mãos vazias. Jesus, me fala aqui o que que eu tenho que fazer com aquele sentimento, aquele coração humilde. Eu não sei de tudo. O Senhor é que sabe, né. Então, Ele está dizendo, se você está vendo, percebendo que você está com falta de sabedoria, me peça. Pede para Ele. Pede mesmo. É uma ordem, né. Está dizendo para nós pedirmos para Deus. E aí tem algo curioso, porque fala assim, peça a Deus. E esse a Deus, quando a gente vai ver no Teou, né, que também tem ali aquela junção ali no grego, significa ao lado de íntima e próxima comunhão com Deus. Ou seja, é extremamente necessário que nós venhamos ter comunhão com Deus. Pedir, eu estou pedindo a Deus porque eu estou pertinho dEle. Eu estou entendendo que eu estou tão perto dEle e estou vendo tanta sabedoria, tanta grandeza, tanta infinitude pertinho de mim, que eu estou vendo essa situação aqui, eu estou vendo em déficit e eu já estou aqui com Jesus do lado e Ele pode me ajudar. É estar ao lado de Deus. Só que, às vezes, o que que a gente faz? A gente não tem tempo para Deus. A nossa agenda é grande demais, é cheia de compromissos e nós vivemos a vida sem a comunhão com o Senhor. Aí quando a gente vai, nosso Deus, aí a gente vai até Deus como um pedido de pronta entrega. Ô Deus, resolve aqui para mim porque eu estou precisando de uma solução nesse trem que é agora, né? Como se fosse para Deus, né? Fast food. Fast food. Me ajuda aí, vive longe de Deus, né? O Senhor habita em nós. Eu gosto sempre de salientar isso, o Espírito Santo habita em nós. Só que é muito possível a gente estar aqui reunido. Sabe quando você está aqui junto com um monte de gente, assim, na sua sala, no seu GC, aí somente viaja, meu feijão lá cozinhando e terini. Você está longe, está todo mundo ali conversando. Esbolete para pagar. Esbolete para pagar. Somente está longe. É isso que que o texto está dizendo. Você precisa pedir a Deus. Você precisa pedir a Deus que está do seu ladinho. Agora, se você não está se colocando nesse lugar de estar muito íntimo do Senhor em comunhão com o Senhor, é complicado, né? Exatamente. 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 Se, às vezes, a gente fala até sobre essa questão de pedir sabedoria, como uma coisa tipo assim, ah, Deus me dá sabedoria. Aquela oração meio pronta, meio clichê, que só acontece na hora difícil. Só no momento da emergência. Exatamente. Do fast food. Quando a gente chega diante de Deus, o pessoal até fala, né? Que Deus não é band-aid. Igreja não é band-aid. A gente só procura na hora da ferida, na hora da aflição. Não. Está disponível para nós. E o texto está dizendo aqui que, além da gente pedir a Deus, a gente precisa pedir com fé. O versículo 6 diz, né? Uma pessoa que não tem essa fé que é firme, constante, que é o firme fundamento, de fato, que do teto não passa. É. Né? Então, a gente precisa ter essa manutenção no relacionamento com Deus e saber que a sabedoria que Ele vai nos dar é uma sabedoria comunicada a nós por meio da caminhada. É discipulado com o próprio Cristo para recebermos a sabedoria que vem dEle. Amém. E o texto vai encerrar dizendo que Deus dá libera... Libera. Vou ler direito. Liberalmente. Ele dá porque Ele ama dar a sabedoria para nós. Ele quer nos dar essa sabedoria e dar esse sentido de que Ele faz isso constantemente, como um hábito. E também a gente vê aqui que fala no final que até a tradução do Alisson é melhor, né? Que Ele dá e nada eles improperam. Ou seja, Ele dá sem reprovação porque Ele quer sim que nós venhamos pedir a Ele porque Ele sabe a nossa limitação, sabe que somos pó. Então, amigo, minha irmã, nós aqui, nós vamos aprender a pedir ao Senhor essa sabedoria divina. Porque nós não sabemos nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós sabemos, conhecemos a sabedoria de Deus pela palavra de Deus, pela fé, pela comunhão, está pertinho, íntimo do Senhor. Então, se você está faltando com sabedoria aí na sua vida, corra para os braços de Jesus, se aproxime dEle, viva Ele intensamente na sua vida e busque o Senhor sabedoria. Amém? Pai, muito obrigada por essa palavra, que nós venhamos sim, Deus, sempre quando percebermos, ó Pai. Na verdade, precisamos todos os dias acordar e vermos, ó Deus, que nós somos limitados, que nós não podemos com a força do nosso braço viver essa vida. precisamos da comunhão do Espírito, precisamos da sabedoria divina para, Senhor, que venhamos viver, de fato, a vida que o Senhor tem para nós. Que assim seja em nossas vidas. Em nome de Jesus. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor. Amém. Amém.